As pessoas sempre me perguntam Tails, como faço pra ser tão forte quanto você? Como faço pra ter uma namorada tão gata quanto a sua? Como eu faço pra desenhar tão bem quanto você? E a minha resposta é sempre a mesma Você já se tornou membro do canal? Apenas membros do canal conseguem uma namorada 2D na vida real Apenas membros do canal conseguem desenhar como mestres Apenas membros do canal conseguem ser tão fortes quanto eu Logo após dizer isso, eu sou perguntado Mas Tails, me tornando membro, quais outras vantagens incríveis que eu ganho? E eu te respondo Com um membro de nível básico, você recebe emoticons e um emblema irado do lado do seu nome em todos os vídeos do canal Com um membro de nível regular, você recebe os emblemas, os emoticons e a prévia de todos os vídeos Atenção, todos os vídeos antes deles saírem todos os dias Além disso, com um membro de nível Phantom Thief, você recebe todas essas vantagens anteriormente E uma menção do Tails em seus vídeos É Ok Tails, mas eu não tenho cartão de crédito e os meus pais não me deixam usar o deles Mano Você quer ou não quer uma namorada 2D? Vale tudo quando se quer alcançar seus objetivos Vale tudo quando se quer conquistar suas metas Existem milhares de maneiras de se tornar membro do canal sem usar cartão de crédito Mas eu só estou sendo pago por 2 minutos de propaganda Então vocês vão ter que pesquisar se quiserem descobrir Não desista de suas metas Não desista de seus objetivos Não desista de seus sonhos Vá Clique Eu confio em você É aqui embaixo Eu não sei se você reparou Eu não sei se você reparou